Clavim, 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 clavim Clavim, 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 clavim Eventos são morrer, que mal gosta de mulher Só fora, só fora, só gostosa Esse eu monizei pra vinho Aproveita que essa é mais uma, tá? Mais uma, barulho todo Senta, senta, vai mulher Que ca que cai, desliza Depois tu sobe, travo, olha pra trás Senta, senta, vai mulher Que ca que cai, desliza Depois tu sobe, travo, olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Ei, peito de jeito leve, não caiu por favor, cara Eu vou descer, vou rebolar Sarra nós no vento Que mágoa de mulher é Que mágoa de mulher é Só fora, só fora, só fora, só fora, só gostosa Esse eu monizei pra vinho Aproveita que essa é mais uma, tá? Mais uma, barulho todo Vai vir, vai vir, vai vir Muitos, muitos, muitos Senta, senta, vai mulher Que ca que cai, desliza Depois tu sobe, travo, olha pra trás Senta, 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 senta Senta, senta, vai mulher Que ca que cai, desliza Depois tu sobe, travo, olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Senta, senta, senta Ellen Ó craque, desliza Tît, tît, tentos Ésta Muitos, me csata, típica